Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Coletiva com Eliel, Elia Zaredes, Rádio Brasil Eliel, a Macaca passou recentemente por reformas nos alojamentos e na infraestrutura das categorias de base Como isso facilita o trabalho de vocês no cotidiano? Ah, eu acho que temos que agradecer ao presidente, a Berlim, por isso, essa reformulação lá no estádio Acho que é uma grande motivação para a gente lá do 20 Até por, entanto, isso é uma grande motivação por estar fazendo os grandes jogos no 20, né? E esperar o melhor momento para subir e ficar lá Vitor Esmerige é Eliel, queria saber mais da sua história Quando chegou a Ponte, se leva algo marcante na sua trajetória até aqui O que teve de superar para realizar o sonho de ser jogador de futebol Enfim, que apresentasse sua história de vida ao torcedor da Ponte Ah, minha história é bem longa Vou tentar resumir um pouco, porque minha história é bem marcante Eu acho que eu devo muito aos meus pais Que foi bem difícil chegar até aqui E passei por muita dificuldade Meu pai deixou de pagar mercado para estar pagando o alojamento que eu ficava na escola em Belo Horizonte E com a graça de Deus, o olheiro da macaca gostou de mim, eu vim para cá Comecei o ano do Sub-15 bem Depois eu dei uma decaída Fiquei muito triste querendo voltar para casa Mas como eu sou um homem de fé Eu olhei para cima e segui em frente E isso me motivou muito Eu olhava tudo o que eu passei para me seguir em frente E hoje eu tenho essa confiança, essa motivação toda Tudo a eles, aos meus pais Em que ano que você veio para cá? Eu vim no ano de 2018 Dia 5 de fevereiro de 2018 Perfeito Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior Nas redes sociais é comum os torcedores pedirem mais oportunidades para você no time principal O que o Hélio fala contigo a respeito? Ah, o Hélio é um cara genial Ele fala para me manter a cabeça que meu momento vai chegar Eu também sou muito grato a ele Por ele ter por aquele jogo do Náutico, né? Que eu fiz o gol E eu acho que não reclamar nada não Eu acho que tem que esperar o momento certo Que eu vou estar lá no profissional Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes Boa tarde, Eliel Você foi o responsável direto por uma das 10 vitórias da Ponte na Série B Quando marcou o gol do Triunfo sobre o Náutico ainda no mês de Julho Como você vê essa sua ascensão no elenco da Macaca? E como você analisa também essa importante precaução do Hélio dos Anjos Em não relacionar você para todas as partidas? Ah, igual eu falei Acho que tem que servir de motivação, né? Igual eu já estou aqui no treino com o profissional Eu acho que eu não devo a nada Eu acho que tenho que manter os pés no chão e esperar meu melhor momento E sobre a vitória do Náutico foi muito marcante para mim Já fiz uma boa amizade aqui com os companheiros Me trataram super bem E aquilo me motivou muito Sou grato a eles aqui por isso Fernando César, Rádio Central Eliel, boa tarde Você é o grande destaque do time sub-20 da Ponte no Campeonato Paulista com 21 gols Qual a sua prioridade neste momento? Continuar no sub-20 para buscar o título de campeão paulista E ser o artilheiro do campeonato Ou ter uma oportunidade de ser titular no profissional nesta reta final de Série B? Ah, isso vem com o momento, né? Eu acho que o momento bom eu estou no 20, né? Mas eu acho que vou esperar o melhor momento aqui no profissional Se ele me levar eu estou fazendo ótimos treinos Vou fazer o meu melhor lá dentro de campo, no profissional E vou jogar com raça, vontade, isso nunca vai faltar Mas o 20 vai ser muito prioridade agora que a gente vai em busca desse título Julio Nascimento, CBN Campinas Eliel, a gente tem visto sua ascensão de forma rápida E isso acaba resultando em muita ansiedade do torcedor em te ver mais vezes no profissional Mas como você administra isso? Com quem você mais conversa? Para entender que na hora certa você vai receber suas oportunidades Sim, eu converso muito com o Ed Saboaro, o treinador do 20 Me dá muita confiança Fala para me esperar o melhor momento Que já está ótimo aqui estar treinando com o profissional Já é uma grande motivação E quando me colocar para jogar, vou estar lá à disposição Vou dar o meu melhor sempre Israel Moreira, jovem planista em Finas Boa tarde, Eliel Seus números no Sub-20 são excelentes Artilheiro, com partidas e gol marcado na equipe dos profissionais Me incomoda não ter tido oportunidade de convocação para a seleção brasileira? Não, acho que convocação brasileira é isso Até é engraçado Porque nunca esteve no objetivo de pegar a seleção brasileira na base Eu acho que o meu principal objetivo era ter chegado no profissional mesmo E eu acho que eu já aconselho essa meta Entre outros que eu vou alcançar Oswaldo Luiz, EPTV Ele é algum Sub-20 já classificado? Você está na expectativa de ir à Londrina e participar do jogo dessa sexta-feira? Sim, sim, estou bem motivado Eu acho que estou fazendo os treinamentos bem Eu estou suspenso no Sub-20 Então eu fico à disposição do Hélio Marco Cerone, Ponte News Boa tarde, Eliel Prazer em falar com o artilheiro do Sub-20 Como você vê esta repercussão da torcida pedindo sua presença entre os relacionados E como está a cabeça do jogador com esta demanda da torcida? Eu acho que a cabeça minha está bem fria Eu acho que no melhor momento eu vou estar lá no estádio Tanto na torcida quanto dentro de campo E estarei sempre à disposição Acho que tenho que esperar o meu melhor momento E estou bem feliz aqui treinando e indo para os Jogos do 20 Acho que estou bem contente aqui Wendel Coral, Rei de Família Eliel, amanhã vocês sinalizam a terceira fase do Campeonato Paulista contra o SKA O último colocado do grupo Apesar de já estar classificada, a Ponte busca passar de fase com a melhor campanha no geral O que vocês esperam da partida de amanhã? A gente vai, como sempre, todos os jogos motivados com os pés no chão A equipe do SKA fez uma bela campanha O time deles são muito bons A gente foi jogar lá, quase empatamos o jogo E eu acho que a gente vai em busca da vitória A gente tem um excelente time A gente vai em busca desses três pontos Para ficar na melhor colocação para as quartas de finais A gente vai, como sempre, a gente vai em busca da vitória A gente vai, como sempre, a gente vai em busca da vitória A gente vai, como sempre, a gente vai em busca da vitória A CIDADE NO BRASIL